Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. E hoje temos aí o Loot Lord liberado, o novo modo do Cyber Runter. Bom, agora entendi que tem que ir para aquele lugar ali. E também o mais importante, olha aí um monte de coisa de novo, o mais importante está aqui ó, o que eu vou é carregar de munição essa bagaça aqui. Arma, gostei da arma, bem precisa né. E aqui eu coloco, onde eu coloco isso? Amo capacidade, ó. Ai, na mochila bicho, tá aí ó, que vacilo hein. Não, não, vou. E aqui ó, isso aqui deve ser os life ó. Isso aqui faz o que será? Tô rateando né, rateando. Agora vou chegar tocando terror no server lá. Vou colocar Ropitia, ó, esse bagzinho. Carreguei tudo, carreguei tudo. Agora vai bombar, agora vai. Primeira vez né pessoal. Ó, recovering. Não consigo entrar agora. Ó, consegui. Consegui voltar para o jogo porque eu usei algum recurso ali. Ó, Roupinha. Bacana esse escudo. Essa mochila vai aumentar o espaço dos itens né, com certeza. E também tem eventos aqui ó. Ó, ganhei coisa, nem sabia. Barra de cereal mais forte. Grana. Money. Não, isso aqui é uma coisa que tem que desbloquear pelo jeito aqui. Mas então tá. Vamos esperar parear aí. Vou tentar mais uma vez. E daí é isso aí né. O game tá... Ah, gostei bastante hein. Ficou bem fluido. Achei que ia estar meio travadão e tal. Aqui tem um chat né. O pessoal falando besteira. Eu posso convidar. Ó, o Marcos tá online. Eu não posso convidar ele. Ah, porque eu tô pareando né. Vou convidar aqui. Ele não, não aceitou. Vambora. E aí. É só o time. Beleza? Blah. Nobre portuguesa. Eu tô no meu segundo game aqui Com esse novo modo Tô gravando aqui o gameplay No coco do boneco Ó, tem uma arminha boa aqui Escudão Esse aqui é mais forte É a mesma coisa Capacete com uma câmera em cima Não dá pra usar Tem que parar Essa mochila não Peraí Ah, meteu na colherinha A sopinha É que nem aquela frase, né Que é moleza sopinha de minhoca Nossa, uma pinta bem grande Gas Station Tá Vamos seguir com cautela, pessoal Essa arma secundária Que é essa arma Não são Mas não são iguais Ó, todas as coisas Não tem nada Não tem nada Não tem nada É pergunto Somos Somos Tchau, tchau. Ah, aquela barrinha amarelinha ali é tipo uma energia, né? A gente se cansa. Agora que eu entendi. Tchau, tchau. Porque eu fui jogar e morri antes. Ó, por aqui não dá pra passar. O pessoal perdeu o número, né? Ah, tem ali. Um, dois e quatro. Agora eu vi. Opa, te dando lugar aqui, ó. Não tem o povo que espera pra matar o cara, né? Que nem no revive. Puta merda. Puta merda. Então, tu tem que chegar até o final sem morrer. Seria esse objetivo do jogo. Tu vai pegar os itens e vai até o final. É de boa, né? É de boa. Ó, tô com um monte de grana aqui. Aqui tem um inventário. Ah, interessante que surgiu agora a opção craft aqui. E até onde eu sei o craft. Ó, eu tenho... Eu tenho um 10. Isso aqui vira alguma coisa, né? E minhas armas, como é que ficam? Ó, eu mantive as armas. Ó, o Max me convidou aqui. E aí, Max, beleza, cara? É, Luteloide, né, cara? Tava testando aqui. Tu entendeu o lance do jogo? Não te ouvi, bicho. É, Luteloide, né? No, não não. Não. O que é isso? 30, começa o level 30 já. Doideira, né? Aí eu clico e aparece o level do outro modo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, time. Bora lutear. Eu notei que se a gente não andar em grupo aqui, eu ia ser feia a pegada, hein. Rapaz, eu tô descalço, descobri isso agora. Essa parte do mapa lembra muito o outro modo, né. Tá parecido, né, essa parte do mapa aqui. Só que tá claro, com uma miséria de lute aqui, né. Rapaz, liberou agora esse modo, foi? Sim, sim. Tu conhecia já? Não, não conhecia não, mas no PUBG tem um modo parecido com esse. Acho que ele copiou do PUBG, porque o PUBG lançou o modo... Com certeza. O PUBG lançou o modo quase igual esse. É, aqui o esquema... Tá, vou te explicar, mais ou menos o que me explicaram antes. Aqui tem que pegar essas coisinhas aí. São itens diversos. Antes de iniciar. Antes de iniciar. Não, antes também. Antes de iniciar, tu veste algumas coisas, né. Tu tá com alguma arma aí? É, não tô com nada, tu é com a mão aqui, ó. Na lapada. Tu tá com... Sem arma nenhuma? Nada. Vou te dar a arma, então. Tem que ter uma... É, tem que ter um negócio azul que tá parecido. Não, tem um monte de... Tem um monte de item esquisito, tem que pegar essas coisas aí. A jogada é chegar até o ponto de saída do jogo, tá. Eu peguei um rolo de papel engenho. Tem, tem umas coisas esquisitas. Olha, abre o mapa aí. Ali no mapa, tu vai ver que tem uns bonequinhos caminhando ali, saindo, ó. Tá vendo? Ali, enccabion, bridge, são a saída. O lance é de chegar até lá com vida, entendeu? Chegar até lá com vida e vender essas trahas aí. Vender essas coisas aí. Só que eu vou te dar a arma aí, cara. Tem play aqui, eu acho, velho. Eu vou te dar a arma, peraí. Segurei, segurei. Vou te dar a arma, se for possível isso, né. Place in creep. Descartar. Consegui. Pega aí, pega aí. Pegou? Munição. Tem play aqui, velho. Tem play aqui. Eu tô com o valor de 4.800. É, o valor que tu vai vender as coisas depois. Pronto, tá armado agora, bicho. Já sei, vai aparecer boot. Tem boot. Tem boot bem chinelo. Agora tu marca no mapa a saída, lá, ó. Ali, ó. A mais próxima, eu acho que é por ali, ó. Debridger. Debridger. Ali. Tá, vou lá contigo. Ali é mais perto, tem que nadar, né. Eu já joguei esse modo no PUBG Mobile. Eu não sabia que... Cara, tem player aqui, velho. Ô, Junior, fica junto aí. Player não. Fica junto aí, Junior. É player, velho. Isso aqui é player. Tem player também. Eu peguei. Eu tenho três bots no mesmo. Primeira vez eu morri pra um player. Tô sem munição. Ui. É player mesmo. Eu tô sem munição. É player. É player, eu tô sem munição, velho. Como é que eu vou atirar? Tá sem nada aí? Tô sem munição, tô sem munição. Eu teimando um pouco, peraí. Eu vou matar o cara, eu te levanto, peraí. Já te levanto, eu te levanto. Ah, duro de matar, hein. Olha. O negócio é ruim mesmo de matar, meu Deus do céu. O bicho entrava com um rolo de papel higiênico. Dá pra limpar a bunda. A furadeira vai dinheiro. Aqui, ó. Ô, Marcos. Pega munição aqui, Marcos. Toma a achar munição, cara. Difícil de achar munição. Ah, pode lutear esse pessoal aí. Peraí, velho. Eles têm munição, né? Lutear aí, ó. Tem munição, tem coisa aqui. É... Olha essa linha bonitinha, né? Caramba. Poxa, dá nem pra pegar as coisas, pra vender? Algumas coisas são invendáveis, né? Algumas coisas são invendáveis. Outras coisas, pelo que eu entendi, tu passa com elas. Ele vende automático, né? Cubo mágico, papel higiênico, essas porca-dia aí. Ela acerta com a cadera pra gente, cara. É, o Pacu, né? O famoso Pacu, né? Agora, o mais pai é que eu achei. Duas coisas que eu não gostei. O fato dele não voar, né? Ele não dar aquela planadinha. E não escala, cara. O bicho não escala. Parede. Né? Fica obrigado a andar que nem um... Uma bobada aí. E outra coisa ruim, outra cor ruim também, é que ele fica cansado. Isso, eu ia falar agora. Ele dá uma ofegada, né? O bicho velho não segura a pegada. Tá vendo? Pessoal. Tá vendo esse negócio de uma amarela aí, ó? É a resistência. A linha amarela aí, cara. É a resistência dele. Notei isso. Tem como tomar, comer os negócios aqui, ó. Eu peguei um latado, ó. Ele mete uma sopinha ali. Aí dá uma recarregada. Quem é que tá com o rifle, hein? Com rifle já, com... Pessoal, siga os bons aí, siga os bons. Gente, é o que eu acho. Aqui anda puta. Ó, o robô... Babeia, hein, robôzão, tu viu? Durinho no alto, tu viu? Olha aí. Cada coisa, eu vamo. Ah, mas aqui, robôzinho, sem vergonha. Travamos com samba, hein? Ah, peguei, peguei. Só que... Pegou a amarela. Puta, a imagem... Tô vai cansar mesmo. A imagem... Não tem. A imagem é a imagem da filha dos céus, mas é outra, cara. Doideira. Um detalhe que você esqueceu de dizer é que tem que ir pra essa saída antes desse minuto acabar. Ah, é verdade, é. É, tá. É verdade. Mas tamo perto aqui, ó. Só que vamos ter que nadar, pessoal. Tem que nadar. Quando esse minuto acabar, o gás vem. Ah, isso mesmo. E o gás... E o gás só dá uma lapada só e você já erra. Ó, tamo perto, tamo perto, tamo perto. Tô vendo um negócio ali, ó. Tu sabe que esses lugares aqui vai juntar a gente pra matar o cara? Que não vai ser pouco, não. E tem que ficar um tempo ali pra poder fazer a passagem pro outro lado. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Ó, começou a contar. Acho que vai, tá tranquilo, pessoal. Pode vir. Tem ninguém aqui. Vai acabar o tempo, viu? Ó, tô passando já. É que eu já enchi a mochila, entendeu? Já enchi a mochila, então não é vontade de ficar rateando. Tem que chegar lá. Pô, galera. Esse foi o gameplay aí. É mais simples do que parece. E o jogo ficou interessante. É como se fosse um outro jogo dentro do Cyber Runter. Eu tava comentando agora com o pessoal do grupo ali. Do WhatsApp. Que... Podiam separar esse modo aqui. Em outro game separado. Mas ficou de boa. Eu achei bem de boa mesmo o jogo. Não tá ruim. Uma dificuldade por enquanto tá razoável. Porque não tão todo mundo se matando lá dentro, né? O pessoal não conhece. Ó, aqui no lobby central. A minha roupa normal aqui. Ó, ganhei bônus aí. Por participar do outro modo. Galera, esse foi o gameplay, tá? Queria trazer pra vocês o modo Loot Lord. Tá aí. Bem bacana mesmo. Até uma próxima aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.